E o Natal está chegando e o Murilo Couto está aqui para dar algumas dicas de presente e também fazer a gente dar risada com este gorrinho. Murilo, qual é a dica de presente para esse Natal, essa data que você gosta tanto? Ô Danilão, essa é uma das datas preferidas menos no ano. E a dica é a linha de Natal Cacau Show. Olha só, tem os paletones trufados em duas versões, gotas ou frutas, com recheios no sabor tradicional ou maracujá. E tem recheio de brigadeiro também. Uau, brigadeiro? Eu disse brigadeiro. Olha, tem também essas delícias aqui, a lata lacrême, que vem com trufas e tabletes lacrême. E a lata nuts, com bombons de uvas passas e amêndoas com chocolate ao leite. Avelã com chocolate meio amargo e chocolate branco com coco. E você ainda participa da promoção Natal de Carinho. E concorre a 300 mil reais para você. Mais 300 mil reais para o grupo de apoio à criança e adolescente com câncer, o Graaca. E olha só Danilo, olha que novidade bem bacana. Você vai entregar o prêmio no Graaca acompanhado do Murilo Rosa. Agora que eu falei tudo isso usando esse gorro, eu posso levar para mim também, né? Vai ter Natal lá em casa. Na minha também. É, então, deixa eu levar para mim, então. Beleza. Pode? Tranquilo. Não, não pode não. Coloca tudo aqui, põe tudo aqui. Porque vamos dar para a plateia. Vai lá no Acacau Show para conhecer a linha de Natal e participar da promoção. Quem quer panetone, quem quer chocolate, vai lá Murilo, pode levar. Vai lá, vai lá. O Murilo, volta aqui que tem a saideira da rodada.